que, de certa forma, vamos gerar aí algumas reflexões, algumas questões aí ao final. E, de qualquer forma, vocês também podem ficar bastante à vontade de estarem fazendo comentários ou mesmo questões no chat, tá? Apesar de ser não minicursos aí compostos por várias palestras, né? Eu vou te dizer, se a Camila Bianca permitir abrir esse protocolo, porque não é tanto uma palestra, eles têm uma apresentação e vocês podem ficar à vontade aí de perguntar, questionar, tá bom? Obrigado, Camila. Então, fique à vontade de fazer qualquer comentário e a interrupção não me atrapalha, tá bom? Fique, então, à vontade de voltar a ser também ao chat. Bom, eu coloco aqui algumas questões inspiradoras para a gente refletir, para a gente começar a pensar e, na verdade, as questões vão levar realmente aí aos conteúdos, né? Que eu acabei preparando. Claro que a gente tem tanta coisa para falar da conservação de águas em ambientes urbanos e é um tema que, hoje em dia, né? Cada vez mais temos mais necessidade de falar, né? De abordar e de questionar. Mas, obviamente, a gente fez aí um foco, né? Especificamente em quatro principais questões. A primeira delas é quais são as principais interferências na água até para a gente depois seguir com esta outra, né? O que estamos fazendo com as nossas águas urbanas? E a terceira pergunta vem, então, na sequência, quais são os desafios de conservação da água e aí vem as duas últimas, que são as restrições finais. O que podemos fazer e o que devemos fazer, tá? Respondendo aí a pergunta da Ana Paula Freitas, eu posso deixar, sim, todos os slides em PDF aí, assim, que terminarmos e, obviamente, a Camila e a Bianca provavelmente podem encaminhar para vocês, tá bom? Bom, vamos falar da água e dos rios em condições naturais, primeiramente. Vocês estão vendo uma foto, belíssima foto aí, do ambiente totalmente natural, conservado. E, obviamente, acontece muitas coisas aí nesse ambiente totalmente natural. Tem, de certa forma, interferência direta do homem, né? E o que está acontecendo aí? Muitas coisas estão acontecendo, né? Com relação à água e com relação a esse rio e com relação a todas as inter-relações da água com os ambientes aí, podemos dizer, com a fauna, com a flora, com o solo, com o ar. Ou seja, esse ambiente aí, em condições naturais, né? Promove aí uma série de interações, começando, por exemplo, com a influência da vegetação na qualidade da água e também na quantidade da água. Existem interações entre os diversos compartimentos e interações de trocas de matérias, de energias, entre o solo, entre a água, entre a atmosfera e a biota. Também temos aí um certo equilíbrio dinâmico, principalmente se a gente for observar os ciclos biogeoquímicos, né? Dos diversos elementos bioquímicos e os geoquímicos que estão presentes aí no ambiente natural. E temos, obviamente, aí, com certeza, a manutenção e a renovação da qualidade da água, porque, obviamente, esse ambiente está num equilíbrio dinâmico e permite que isso ocorra. Bom, o ciclo natural da água e as interações entre esse rio, o aquífero, assim como também com a atmosfera, a biota e o solo, permite que esse equilíbrio se mantenha. Então, a água realmente está no seu ciclo natural. O fluxo hidrodinâmico de vazões também é estabelecido por causa exatamente do próprio ciclo e também dessas condições naturais. A gente observa aí que tem uma certa retenção natural da água, obviamente, nessa região, por onde a água está. E essa retenção natural ocorre de diversas formas. É uma retenção pela biota, ou seja, pelas próprias vegetais, pelos próprios vegetais, pelo próprio solo, até pelo próprio percurso do rio. Vocês estão vendo o rio aí com sinuosidade, com algumas curvas, e todas essas curvas, na verdade, existem. De certa forma, a gente pode chamar um represamento do rio, mesmo com seu fluxo constante de vazão. E também a gente tem aí, obviamente, diversas funções ecológicas e sistêmicas acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, é para começar a gente olhar o rio aí, e a água que percorre no rio e todo esse ambiente das relações e interações, para a gente começar a refletir. Bom, aí vem uma ocupação. E essa ocupação pode acontecer não só nessa área, mas em qualquer área que, eventualmente, era natural. Bom, e o que acontece, então, quando a gente tem ocupação? Primeiramente, tem a questão da ocupação urbana, pode ser não só urbana, mas também pode ser industrial e rural. Claro que essa ocupação e essa expansão acabam interferindo no ciclo natural das águas, como a gente tinha anteriormente. Temos, obviamente, aí a contaminação das águas e aí, obviamente, um reflexo na redução da disponibilidade hídrica, tanto em quantidade como em qualidade. Ainda, além disso, temos outras interferências que agravam tudo isso do lado que a gente acabou de falar. As mudanças climáticas, os eventos extremos, críticos, as inundações, e também aí acaba tendo a exigência de uma certa resiliência ambiental e social. Então, tudo isso que acontece e por essa interferência que a gente acaba fazendo que são interferências humanas nesse ambiente natural é que gera uns grandes desafios, que a gente pode dizer que são grandes desafios socioambientais. Bom, e, obviamente, um deles é a conservação da água em ambientes urbanos. E é o tema que a gente vai abordar a partir de agora. Bom, quais são, então, as interferências possíveis em corpos da água? As principais, vamos dizer assim. Podemos falar que vão ser diversas interferências que acabam promovendo até um impacto, vários impactos e efeitos, que a gente pode dizer que são até cumulativos e sinérgicos. Ou seja, eles amplificam os efeitos a partir de cada uma das interferências que eu vou apresentar agora, cada uma delas rapidamente. E esse raciocínio a gente vai fazer justamente para chegar nos pontos de olhar a cidade e a relação da gente, dos moradores das cidades e da cidade, com as águas do banco. Então, vamos começar aqui. Olha, a primeira interferência que a gente acaba fazendo nos corpos d'água é a eliminação da vegetação, principalmente a mata filiar. E a gente sabe dos diversos efeitos que essa eliminação da vegetação acaba ocasionando no corpo d'água e também em todo o ciclo, olhando a questão do ciclo natural da água. E nem vou ficar lhe entrando aqui porque, obviamente, vocês já têm esse conhecimento, mas se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Outra coisa que acontece meio que numa sequência, num desdobramento da eliminação da mata, principalmente filiar, e da vegetação no entorno, é a erosão. Ou seja, o solo fica fragilizado do ponto de vista suscetível à erosão das margens pelas próprias águas e também, obviamente, pelo ciclo natural da água. E quando acontece uma erosão, a erosão de margens, principalmente, acaba acontecendo o assoreamento ajudante. E esse assoreamento, obviamente, vai impactar, principalmente, pelo acúmulo de sedimentos. E impacta, não só do ponto de vista físico, físico-estrutural, impacta também em uma série de outras funções ecológicas dos rios e também em todo o equilíbrio dinâmico do ecossistema aquático. E, claro, que isso tem repercussões das diversas torcidas. Bom, então, a partir da eliminação da vegetação, da erosão das margens, assoreamento, aos usados, a gente também tem o processo de urbanização, principalmente, nas margens do rio. e o que esse processo de urbanização faz? Bom, vocês estão vendo algumas fotos da ocupação urbana no leito do rio, muitas das ocupações urbanas estão no leito do rio, naquilo que a gente chama de planícies de inundação. São planícies naturais de inundação quando acontecem as cheias naturais dos rios e que são periódicas e cada rio tem sua característica específica dessas oscilações de vazão e, claro, de cheias dentro de inundações naturais, mas a gente acaba ocupando essas planícies de uma maneira que, claro, vão ocasionar diversos outros problemas. Vocês estão vendo aí, historicamente, a gente tem essa ocupação marginal e vocês estão vendo a foto aí exatamente dessa parte mais verde clara que é toda a planície de inundação que é o leito da calha fluvial do rio. Ou seja, o rio, em função da sua dinâmica física de escoamento, ele pode usar todo esse espaço em função das suas mudanças da sua sinuosidade. e, obviamente, acaba tendo problemas porque a gente acaba ocupando aqui os espaços. Mas não é sempre que esses planícies de inundação estão sendo ocupados, né? Obviamente, porque o rio tem suas vazões periódicas e essas vazões, às vezes, elas são pequenas, né? Porém, a gente tem, como se estão vendo aí no gráfico, os picos de vazões e cada rio tem sua periodicidade de ter a ocupação, ou seja, o transbordamento na planície de inundação. E, muitos deles, às vezes, demoram décadas para acontecer, mas, obviamente, acontece, naturalmente acontece. Aqui vocês estão vendo aí, um guif, dois guifes, né? Até mostrando aí como que é dinâmico, né? Todo esse processo aí, dólar, de escoamento dos rios, processo natural, né? E, bom, é isso aqui. Então, a gente acabou ocupando exatamente isso pelo processo de urbanização. Então, essa ocupação marginal vai, né, trazer uma série de problemas, né? Principalmente urbanos aí. Outra coisa que a gente acaba fazendo é impermeabilizando o solo, ou seja, o solo onde ele era anteriormente aí permeável, né? A gente acaba promovendo essa impermeabilização e essa impermeabilização aí também vai promover um problemão, porque uma parte da água, né? A partir do momento que teve uma chuva, né? Teve uma precipitação, essa parte da água que iria se infiltrar no solo e até acumular, né? Percular o solo e acumular nos aquíferos, né? Criáticos e talvez até dependendo aí dos artesianos, não vai descer essa alimentação, então toda a água que iria se infiltrar acaba tendo que toda a maior parte, né? Vamos dizer assim, tendo que fazer o escoamento superficial, né? Então 10% era realmente um escoamento superficial acaba chegando a 50% até 60% e até mais dependendo aí, obviamente, Dessa impermeabilização do solo e isso impacta aí, obviamente, no pico de vazão de um hidrograma que vocês estão vendo aí, comparando uma área urbanizada e não urbanizada. O problema do pico da vazão aqui é exatamente que a partir do momento que nós temos uma grande quantidade, um valor alto de vazão em um pequeno espaço de tempo, né? Isso é um problema do ponto de vista urbano, tá? Uma série de consequências. Bom, além de, por exemplo, impermeabilizar, além de impermeabilizar, na verdade, a gente acaba fazendo o quê? Canalizando e retificando isso, né? E essa canalização e retificação muitas vezes é para evitar alguns problemas dentre eles a da inundação, né? Porém, o que acontece com a canalização e retificação de rios é uma mera transposição de lugar do problema, ou seja, a retificação e a canalização somente faz uma transposição do problema mais ajuzante, ou seja, vamos então levar água mais rápido possível daqui, mas o problema vai, obviamente, acontecer mais à frente, ajuzante lá do rio. E aí a gente observa, né? Essa canalização feita aí principalmente nos grandes centros urbanos, não só nos grandes centros, mas também nas cidades aí de médio e pequeno porte. E aí vocês estão vendo aí, né? As situações, né? Que a canalização, né? Ela promove, de certa forma, uma certa estabilidade das margens, mas na verdade ela são somente uma transposição do problema e o problema às vezes aparece de novo, novamente, justamente por causa desse volume de água que também é escoado pelo próprio canal. Bom, e aí numa outra etapa, o que a gente acaba precisando fazer? A gente acaba precisando ampliar o canal cada vez mais e isso é decorrente, obviamente, aí da impermeabilização de mais áreas porque toda a questão aí da articulamento especial acaba chegando aí nesse canal e o canal precisa ser ampliado porque, obviamente, está chegando mais água, né? Então, acabam fazendo não só a ampliação ou o aprofundamento, vamos dizer, o alargamento e aprofundamento, mas também aí a própria cobertura do canal aí para, inclusive, virar vias de acesso público. E essa ampliação do leito canalizado aí, às vezes, fica com, tendo que fazer isso ilimitadamente, mas, mesmo assim, nem sempre é a solução definitiva para o problema. Além disso, essa canalização promove aí um problemão. Conforme vocês estão vendo aí, o rio, ele tinha, o rio e as águas subterrâneas, eles tinham aí um ciclo, uma interação muito natural e muito interessante, já que o rio, nas épocas de estiagem, era ele, ele existia pela alimentação do escoamento subterrâneo de base, justamente por causa desse armazenamento que o próprio aquífero freático permite, que é o armazenamento da água aí, e na época de estiagem, obviamente, ela que alimenta o rio. E também no sentido contrário, quando temos um fluxo de água mais intenso, ele pode também, ele tinha essa interação aí de aumentar a faturação de água e abastecer o aquífero. E quando a gente tem, obviamente, a canalização, a gente impede essas interações aí entre o rio, o escoamento superficial e o aquífero, o escoamento de terreno de base. Bom, além disso, a gente acaba fazendo o quê? Jogando influências líquidas, vamos dizer assim, principalmente os esgotos sanitários, os esgotos sanitários, que é o industrial junto com o esgoto doméstico, também acaba, a gente acaba também despejando inadequadamente os resíduos sólidos no próprio corpo d'água e nas águas, contaminando não só do ponto de vista dos resíduos sólidos, mas também havendo uma contaminação do ponto de vista físico-química. E vocês estão vendo aí algumas fotos dos absurdos realmente que acontecem dos resíduos, que não são somente resíduos do ponto de vista simples e doméstico, mas também de vários outros tipos de resíduos, inclusive de construção e etc. Bom, além dos resíduos sólidos, a gente também sempre despeja as águas fluviais, que são as águas de chuva no momento, claro, que acontecem as precipitações. E o problema das águas fluviais, das interferências que as águas fluviais promovem, é tanto em quantidade como em qualidade. Bom, com relação à quantidade, a gente está encaminhando a água que é coletada superficialmente, a água que foi da chuva que está escorrendo superficialmente, a gente coleta essas águas diretamente ali, pelo sistema de águas fluviais, porque esse sistema de águas fluvial coleta através das bocas de lobo toda a água que vem expoando superficialmente em superfícies impremiabilizadas. E aí, qual que é a ideia do sistema atual de água de drenagem? É de levar o mais rápido possível, através de uma tubulação, até, obviamente, aí o canal, o corpo d'água, onde vai ser situado no vale, no fundo de vale, e vai receber toda essa quantidade de água fluvial. Então, esse volume de águas fluviais, ele está chegando com uma velocidade enorme, ou seja, com uma energia cinética, uma velocidade enorme no corpo d'água. E, obviamente, a gente tem ali então umas vazões que a gente pode chamar de vazões de impacto. Então, uma quantidade enorme de energia potencial, de conduzir, claro, cinética, de velocidade, e acaba arrancando, na verdade, erodindo cada vez mais o leito, principalmente o fundo, não só os mais, mas principalmente o fundo dos córregos, dos corpos d'água. Do ponto de vista da interferência da água fluvial, na qualidade, a gente tem a contaminação das águas fluviais pelos first flush. O first flush é a primeira água descoada de chuva, descoamento superficial que vem da chuva. Então, imagina que o first flush limpa, dilui, toda a região onde está a superfície, e, obviamente, essa superfície tem diversos contaminantes e muitos deles emergentes que a gente tem que começar a aprofundar os estudos. E por quê? Porque esses contaminantes emergentes são diluídos, são levados, são lavados na superfície de toda a nossa, superfície impermeabilizada da cidade e vai direto para os corpos hídricos com uma disposição direta sem tratamento. E tem vários impactos relacionados ao first flush. Nós temos diversos, alguns estudos já iniciados para verificar a contaminação dessas águas e ela é altamente tóxica. Só para a gente ilustrar alguns exemplos só do que o first flush pode ter do ponto de vista de composição, imagina vocês aí sabendo que a gente sabe que existem vários veículos aí, nossos veículos, automóveis, motocicletas, caminhões, etc., que são de combustíveis, tem óleo e eventualmente podem ser derramados no chão. E até do ponto de vista do sistema de frenagem dos carros, todos os carros têm seu sistema de frenagem, de freio, e esses sistemas são muitos deles por partilhas, e essas partilhas, na verdade, são de materiais de certa forma considerados tóxicos. E essas partilhas, elas desaparecem, inclusive, ele tem que trocar a partilha por causa do atrito, das rodas, e todo esse resíduo de partilha, ele não fica coletado no carro, pelo contrário, ele está todo em uma poluição dispersa aí ao longo de todas as vias, como um exemplo. Bom, a gente viu do clube, resíduos sólidos, águas fluviais, e a gente acaba fazendo uma eliminação também em todos os ecossistemas naturais, conforme a gente viu lá na primeira, logo no início da apresentação. A gente elimina completamente aquele sistema dinâmico natural que estava acontecendo. Bom, existem outras tantas interferências nos corpos d'água, não vou aqui abordar cada uma delas, mas é só para a gente saber que também tem a retirada excessiva de água, irrigação, os usos de fertilizantes, agrotóxico, que é uma poluição dispersa, que acaba chegando também na água, nos corpos hídricos, a contaminação dos acuíferos, os contaminantes emergentes, que não só é isso que eu disse, mas também dos medicamentos, dos químicos, que acabam sendo incorporados no organismo, mas muitos deles estão eliminados pela urina, por inifés, acabam chegando também nos esgotos, e seus esgotos por sua vez chegam nos corpos hídricos. Temos outras atividades como aquicultura, carcinocultura, que é a criação em águas doces, de frutos alimentícios que estão da água, a mineração, rejeitos de mineração, transposição de rios, represamentos hidrelétricos, hidrovios, ou seja, tem outras, várias interferências nos corpos d'água. Bom, e aí, claro, que a gente acaba tendo aí as águas dentro dos ambientes urbanos e os rios, os corpos d'água, de certa forma, como mortos. A gente diz que é um rio morto. Claro, morto, entre aspas, obviamente está cheio de bactérias, cheio de vidas, cheio de coisas acontecendo, de depuração acontecendo nas águas, mas do ponto de vista, obviamente, natural, é um rio morto, aos nossos olhares. Bom, e o rio, ele possui vida, né? O rio possui vida e a própria água possui sua vida e o seu próprio dinamismo. A água, a gente pode dizer que a água é mágica, né? A mágia, a água faz uma magia por onde passa que é impressionante. E por isso que a água produz, novamente, aí, a vida, né? E a vida também para os rios também urbanos. Vamos falar de um estudo de caso, né? Eu estou trazendo estudo de caso agora aqui para a realidade, né? de São Carlos, da nossa cidade, onde fica a Universidade Federal de São Carlos. Nós vamos falar do Córrego do Gregório, tá? Esse córrego aí é um córrego que cruza praticamente aí a cidade toda, passando, inclusive, pela parte da região central da cidade. De forma que vocês podem observar aqui, essa aqui é a malha, né? De todo o perímetro urbano, né? Da cidade de São Carlos. E aqui vocês estão vendo aí o desenho do Córrego do Gregório e os seus afluentes, né? O Córrego principal e os seus afluentes. Bom, nessa foto aqui vocês estão vendo aí na imagem satélite, né? Passando aqui pelo centro da cidade de São Carlos, né? Aqui é a região central de São Carlos, da cidade de São Carlos. Aqui vocês estão vendo o divisor de águas, né? Ou seja, o ponto mais alto aqui da bacia, que divide a bacia das outras subbacias que existem também aqui na cidade. E aqui é bem o ponto do esultório, ou seja, o ponto aí onde deságua o rio no Córrego do Monjolinho, né? Chamado aí Monjolinho, que é o rio principal aqui também na nossa cidade. Então, o Córrego do Gregório tem suas nascentes aqui em vários pontos, né? Assim como a nascentes principal e dos seus afluentes. E uma coisa que vocês observaram aqui nesse desenho, né? Esse rio é o rio principal do Gregório e aqui as outras, os outros contribuintes do Gregório, mas não sei se vocês chegaram, né? A pensar, porque é o seguinte, olha, a bacia, o divisor da bacia vem até aqui, olha, né? Vocês estão vendo aqui, meu apontador está mostrando em vermelho também, o divisor da bacia vem aqui, ó, tá? Então, toda essa área aqui, a bombagem esquerda do Gregório é também contribuinte para o Gregório. Chove aqui e cai lá. Mas, espera, espera um pouquinho, não precisa chover necessariamente, né? Às vezes deve ter algumas coisas que deveriam estar acontecendo desse lado aqui. E é essa pergunta, né? Cadê os afluentes aqui da margem esquerda do rio do Gregório, né? Onde estão esses córregos? Será que eles não existem? Ou essa bacia, né? Só vai aparecer água escoando para lá dessa margem esquerda quando chove? Bom, é essa pergunta aí que fez a gente fazer uma pesquisa sobre nascentes e os rios invisíveis aí do córrego do Gregório, tá? Essa pesquisa aí envolveu, né? A identificação dos córregos, né? Então, cada um dos córregos afluentes tem seu nome, tá? E exatamente esse aqui é que não tem mais, né, gente? Na verdade, não está nem na hidrografia, assim como o córrego do biquíni, tá? Bom, o que que foi feito? Esse é o trabalho da Cecília, né? É uma pesquisa que fez sobre a dinâmica da supressão da nascença em São Carlos. Ela fez, na verdade, em duas bacias, uma que é essa do Gregório que a gente está vendo aqui e a outra do Tijuco Preto que é essa que é adjacente a do Gregório, tá? E todos esses pontinhos marcados aqui e os córregos marcados em verdinho aqui, né? E esse aqui também são córregos que foram identificados e nascentes que foram identificadas existentes até hoje, tá? E que, de certa forma, foram esquecidas e foram soterradas, né? Ou seja, foram drenadas e não são consideradas mais como rios nem como nascentes, tá? Esse trabalho envolveu um trabalho muito longo aí de documentação, de ver fotos, de ver mapas antigos, né? Ilustrações, etc., para chegar nesses pontos aqui e, obviamente, a gente foi, em todos eles, um trabalho de campo para verificar se existe mesmo num período de estiagem, ou seja, num período de seca, tá? Ou seja, quando não estava ocorrendo, obviamente, chuvas, então, certamente, eram realmente nascentes perenes, ou seja, nascentes e rios perenes numa época de estiagem, tá? Aqui vocês estão vendo algumas fotos, né? Dessas nascentes que a gente acabou precisando, claro, entrar dentro das bocas de lobo, né? Às vezes, com uma câmera e chegar lá para fazer uma filmagem para identificar, mas muitas delas a gente conseguiu ver de forma bastante tranquila, inclusive, em calçamentos, né? Em regiões, em terrenos aí que realmente foram aí, de certa forma, pavimentados, tá? E para também a gente ter um pouco mais de segurança, né? Dos dados da pesquisa, também a gente acabou fazendo entrevistas com moradores que estão na região ali adjacente a essas nascentes aí esquecidas, né? E os rios invisíveis, entrevistando os moradores que é mais tempo, que já moram há bastante tempo nesses locais e muitos deles, né? Eles diziam realmente que existia um rio, que o rio foi drenado ou que até uma lagoa foi drenada, como é o caso do Correio do Simeão, né? E que, antigamente, a recomendação era realmente fazer a drenagem das nascentes, das áreas da lagarta. Bom, o Correio do Gregório que vocês estão vendo aí, então, tem uma foto não muito antiga, né? em 2008, bem aí na região ali dos pés, tá? E, obviamente, né? Ele teve a mesma, né? O mesmo destino aí dessa, né? Dessa cultura de canalização, né? Cultura aí de canalização, retificação, claro, criando uma segurança aí no ponto de vista de estabilidade de margem, mas, obviamente, aí, né? Como sempre acontece aí, causando aí uma, somente uma transposição do problema, tá? Aí a gente vê algumas imagens, né? Do Correio do Gregório, que é o grande, que é um dos, né? Que causam aí também, né? A questão aí das enchentes, das inundações em São Carlos, ali na região do Cristo, na rotatória do Cristo, onde se junta ali na rotatória do Cristo tem uma junção, na verdade, três rios, né? A do Gregório, a do Mineirinho, né? E a do próprio Monjolinho, que, pouquinho antes, recebeu também o Tijuco Preto, né? E o Santa Maria do Lema. Então, acontece mesmo esse problema, muito desse problema, obviamente, também, não é só pelo caso da junção do FIS, mas também aí, por causa de uma, de uma passagem subterrânea aí, num, num pontilhão da linha férrea, que está justamente ali próximo à região dessa rotatória do Cristo, tá? Bom, mas é recorrente, vocês estão vendo aí, 12 de março de 2011, né? 22 de março de 2018, né? Uma série de problemas, obviamente, aí na bacia do Gregório, tá? E, obviamente, há uns mais aí, impressionantes, que foi no ano passado. E, obviamente, a gente observa aí, cada vez mais, né? uma evolução, né? Do impacto, cada vez, é maior, né? E, nesse tipo de ocorrência que acontece, eventualmente, aí na região central da cidade, justamente aí, no Correio do Gregorio Código. E isso não acontece recentemente, vocês estão vendo aí, desde 75, né? Uma foto aí, do acervo pessoal do Marco Antônio Leite Grandão, né? Inclusive, até sugiro que vocês, visitem, né? Esse blog, que se chama Águas da Memória, depois eu deixo disponível aqui, que é muito interessante, porque ele relata exatamente, né? São figuras e reflexões a respeito dos nossos rios que estão caros. Bom, eu acho que um dos principais problemas, né? Que acabam ocasionando aí todo esse problema que a gente relatou até agora, são as águas fluviais, que são conduzidas diretamente para o corpo da água, tá? E sem nenhum, dissipação de energia, né? E outra, é coletar, né? Na drenagem, no sistema de drenagem, para levar diretamente para o rio. E, para mim, isso é um grande problema, realmente é uma coisa que eu acredito que é esse grande, o impacto que acontece e que, realmente, ocasiona essa série de problemas. Bom, aqui estão alguns links interessantes, nós rios e ruas, que são, ela é de São Paulo, os rios invisíveis também e aquilo que eu comentei com vocês, que é a água da memória, tá? Sobre os rios aqui de São Carlos. Bom, vamos fazer algumas, então, reflexões dessa primeira parte que eu acabei de apresentar. São duas perguntas, na verdade, três perguntas, né? que a gente acaba tendo o que fazer, né? Poxa, o que deveria ter sido feito, então, para que isso não acontecesse, né? Por exemplo, no Corre do Gregório ou mesmo, né? Nessas outras cidades que tem, eu tenho certeza, né? Gente, vocês conhecem, aí na cidade de vocês, onde vocês estão, tenho certeza que vocês também têm essa experiência de ver, né? Tudo isso que a gente acabou aqui ilustrando no Corre do Gregório. E aí, essa outra pergunta, na verdade, é o que fazer, né? E o que poderá ser feito, né? O que fazer agora e o que poderá ser feito no futuro. Isso remete, obviamente, aí, né? A outras, as questões resistentes, né? Por exemplo, os espaços são consolidados. Então, essa pergunta, o que deveria ser feito, né? Estamos falando assim, poxa, o espaço está consolidado, não dá para voltar atrás, né? Fazer aí uma regressão de tempo ou mesmo destruir tudo e fazer tudo de novo. Isso é impossível ser feito, né? Quer dizer, possível até é, mas exige custo, né? Existe uma série aí de limitações para fazer. Então, vem as perguntas que são as mais importantes para a gente. O que fazer agora e o que poderá ser feito, né? E, claro, quando a gente olha essas duas perguntas, vamos pensar nas áreas que vão ser expandidas, né? Nas áreas onde vão haver função urbana, tá? Então, por isso que essas duas perguntas têm a ver aí com planejamento urbano. Mas não só isso, né, gente? Tem gente já em alguma cidade já fazendo o que fazer agora e o que poderá ser, inclusive nos espaços consolidados. E que bom que pode ser feito dessa maneira. Claro, com uma certa limitação do ponto de vista de recursos financeiros e de infraestrutura necessária para que isso aconteça. bom, e aí vem algumas iniciativas possíveis, né? Pensando, obviamente, na conservação de águas urbanas. A gente pode dizer aí que são três principais iniciativas que se desdobram em algumas técnicas e algumas ações e iniciativas. Então, podemos pensar aí num plano diretor de drenagem urbana ou plano de saneamento que pensa nas águas pluviais e pensa nas águas urbanas. O saneamento pensa nas águas urbanas. Se a gente falar de saneamento básico, ele compreende as águas de abastecimento, as águas residuadas, os esgotos que têm que ser tratados e as águas pluviais. Obviamente, além dos resíduos sólidos. Então, o plano diretor de drenagem urbana, o plano primeiro diretor da cidade, o plano de saneamento é realmente importante para que a gente tenha melhor a conservação das águas urbanas. E isso exige também, então, técnicas e dispositivos, dentre eles, até de drenagem sustentável. Vou apresentar rapidamente já já. Uma outra frente de trabalho diz respeito à questão da recuperação, restauração e naturalização dos rios, que é possível fazer principalmente olhando não só as áreas onde vão ser expandidas, mas também os espaços que já foram consolidados. E aí, a gente tem como técnico a revitalização de baseiro hidrográfico. E, obviamente, uma outra frente não menos importante, mas também tão importante quanto isso, que não a mais importante, é a questão do planejamento da gestão ambiental dessas águas urbanas, que envolve políticas públicas, ações, projetos, inovações e até a questão da comunicação ambiental. Bom, vamos, então, falar rapidamente dessas, dessas três técnicas aqui e, obviamente, depois a gente faz uma reflexão aí final das inovações e de comunicação ambiental. Ok? Eu queria saber se está tudo bem até agora, se alguém tem alguma pergunta, tem alguma colocação, se estão ouvindo bem, se está caminhando bem. Está tudo certo. Obrigado pelas confirmações, obrigado pela manifestação na chance. Então, vamos falar primeiramente, eu vou falar primeiramente da técnica de drenagem sustentável, depois eu vou falar um pouquinho da revitalização e depois a gente vai nas ações, projetos, inovações, tá? Bom, da drenagem sustentável existem já várias técnicas e várias formas de realizar drenagem sustentável, tá? Não vou entrar nessas técnicas, é somente para vocês saberem que elas existem e que elas deveriam realmente começar a ser implementadas cada vez mais na cidade, tá? Bom, e de onde vem essas técnicas, né? Vem de alguns princípios, que a gente pode dizer que são os princípios de contenção, reservação, retenção e detenção. Do quê? Das águas pluviais, né? das águas que chegam na nossa cidade através da chuva, tá? E, infelizmente, a gente não tem, não está fazendo nenhuma delas quando a gente faz esses sistemas de água e drenagem convencional, tá? Então, elas envolvem uma série de raciocínios, né? De técnicas de engenharia e que elas são de certa forma mais consideradas de forma flexível, né? De uma engenharia mais flexível, que é um outro conceito de engenharia e não mais a rígida, que são os processos convencionais, tá? E, obviamente, ela emprega em diversas técnicas, entre elas, várias formas de reter, conter, reservar, né? Deter e reter a água fluvial. por exemplo, até pelos telhados verdes, né? Pelos telhados verdes, Assim como também reservação de domicílio e uma série de outras técnicas que a gente pode implementar. Não vou passar por elas, é só saber dos princípios que eles já existem. Uma outra coisa que é interessante é olhar de outra forma, né? É que essa olhar era muito do ponto de vista de infraestrutura sem pensar no verde, né? Nas funções que já existem naturais e passar, então, dessa forma dessa engenharia rígida aí para a engenharia flexível. Bom, vocês estão vendo aí uma das abordagens que se chama Low Impact Development, que é um desenvolvimento de baixo impacto, aí a abordagem é de base ecológica, né? E aí a gente tem uma série de técnicas que, de certa forma, compreendem essa abordagem ecológica no LEED, no Low Impact Development, que podem ser aplicadas e estão sendo aplicadas aí a abundância. Bom, vamos agora para uma outra possível abordagem, que é de respeito à questão da renaturalização, recuperação, restauração e revitalização de rios. Bom, os rios, os córregos urbanos, né? Ou seja, as águas que estão naturalmente nas nossas cidades, elas têm ainda que sim suas funções ecológicas. E a gente tem que ficar sem essas funções ecológicas. Os rios, infelizmente, hoje, eles são vistos apenas como condutor de água pluvial e muitas vezes também das águas superficiais, mas muitas vezes também dos próprios esgotos que são gerados na cidade. Mas não é só essa função que a gente deveria ser considerado. Tem suas funções ecológicas e existe mesmo a possibilidade de gerar funções ecológicas dentro dos diversos compartimentos das interações que acontecem nos rios, nos centros urbanos. Bom, uma das funções que a gente acredita ser muito importante é também a função social dos rios urbanos. Os rios urbanos devem ser, ao meu ponto de vista, ao meu ponto, do meu olhar, ter a sua função de aproximação das pessoas com o rio e com a água. Porque, assim, é dessa forma que as pessoas começam a dar mais valor aos rios. A natureza ainda é existente no rio, já que o rio é da forma sempre, seu componente natural. E também é dessa forma que as pessoas começam a ter a possibilidade de ter o maior cuidado com a bacia biográfica. Por quê? Porque o rio nada mais é do que um reflexo do que a gente faz na bacia biográfica, onde a gente mora. Então, o rio tem a sua função social também, além da ecológica. Bom, por que a gente está observando que ainda existe essa ausência de valorização dos rios? Pelo fato de como a gente trata esses córregos urbanos. As pessoas estão distanciadas mesmo dos nossos rios e córregos urbanos. e por isso que as águas pluviais, os rios e córregos são considerados como puro esgoto, corrente de despejo de esgoto. Ou seja, são águas a serem levadas o mais rápido possível longe da zona urbana, enquanto que ela nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de estar em um ambiente urbano. E por que acontece isso? Eu acho que é uma questão de duplo sentido. O rio não está bom para a gente se aproximar dele, porque a gente não cuida dele, e a gente não se aproxima do rio porque o rio está sujo, porque a gente também não está cuidando do rio. Então, a gente não vai no rio porque ele não está limpo, e o rio não está limpo porque a gente acaba poluindo ele. Então, eu acho que há uma necessidade dessa aproximação das pessoas com os córregos dos rios urbanos para valorizar os córregos dos rios urbanos e para resgatar essa função que é a função social e também a função ambiental desses córregos dos rios urbanos. Só para fazer aqui uma leve reflexão, tem essas duas perguntinhas que eu gostaria que vocês tentassem responder mentalmente e até saber quem realmente sabe qual é o nome do córrego mais próximo da sua residência e em qual bacia que você reside. Podemos até responder o que vocês fizeram, viu, gente? se vocês quiserem podem ficar à vontade de responder. Eu acho que pouca gente sabe, né? Ok, Mônica sabe, o Bruno também, nossa, que gente sabe, então, hein? Giovana, Margarita, Liane, ô Liane, obrigado por essa pergunta, né? Maria Vitória sabe, Margarita, Eduardo, Ana Paula, Bianca, Regina, muito bom, e a Sofia, Fissa, muito bom, obrigado, Liane, Manjolin, isso aí, ó, o José e a Sandy também abrir, quer falar? José Carlos e Sandy, pode falar. as coisas de José Carlos primeiro. Obrigado, Ana Paula. Ah, tá ok, Ana Paula, só porque trabalho do apartamento de água, ok, Gabriela também sabe, José Carlos, ok, José Carlos. Tá falando de Campinas, posso? Posso falar? Pode, pode sim. O corrego que tem aqui perto, na verdade, é um rio, eu moro no Rio de Janeiro, né? E eu moro no Meira, e é o Rio que passa aqui. Hoje em dia, ele é um filetinho de água que passa bem no centro aqui desse lado do bairro, e as pessoas contam que antigamente o pessoal pescava no rio, tomava banho e tal, era um local realmente de interação social, e, né, muito interessante assim, para a cidade e para o bairro, né? Aí, hoje em dia, ele não passa de uma dor de cabeça, porque naquela região que ele está agora canalizado, sempre que chove alaga, e alaga muito, assim, muito, já, eu mesma já passei algumas situações com esse rio alagando, então, um lugar que era de interação social e de, caramba, eu não sei, tipo, eu acho tão mágico, assim, é tão triste pensar que ele infelizmente foi degradado, né? Então, ele deixa de ser esse local de apreciação e vira uma dor de cabeça na cidade. Obrigado por comentar. Pessoal, obrigado aí por vocês manifestarem, eu estou vendo que muitos de vocês conhecem, né? Que bom que vocês conhecem, a gente fica contente, né, de ver aí, acho que até pelo fato da gente ter uma aproximação, né, e uma, é, um interesse até, né, do ponto de vista aí de atuar na área ambiental e de certa forma a gente acaba, né, tendo essa proximidade e esse interesse. Mas eu acredito que muitas pessoas também não têm, né, infelizmente ainda não têm isso, tá? E eu acho que não tem por uma falta de oportunidade e dentre elas há algumas coisas que eu vou comentar aqui de agora para frente, tá? Margarita, abriu, pode falar? Sim, está me escutando? Boa noite. Sim, tá. Eu imagino também que, assim, quase todos que estamos aqui talvez tenhamos como esse, esse desejo, né, de cuidar da água, né, essa, essa proximidade com essa temática e talvez por isso que quase todo mundo sabe, né, qual é o rio mais próximo em que vacia vive, mas, assim, talvez quem não tem essa afinidade com a temática possivelmente não saiba, né, então como fazer para que essas pessoas realmente se aproximem, né, então, dos seus rios e, né, tenha como esse carinho e esse amor, né, para realmente conseguir essa conservação que a gente espera, ou esperaria, né. Minha pergunta é isso aqui, né, refletindo um pouco. Vamos, vamos conversar disso mesmo a partir de agora e é uma ideia que eu vou colocar, tá, e exatamente é um pouco aí do que nós vamos concorrer aí a partir de agora, tá, e espero eu contemplar aí a sua pergunta, tá, mas mesmo se ela não ficar totalmente respondida, no final a gente pode resgatar, tá bom? Ana Paula, também levantou a mão. Oi, dá para ouvir? Sim, estamos ouvindo. É, desculpa que está muito barulho aqui onde eu estou, mas, como eu falei, né, eu concordo com a Margarita, a gente sabe, porque, por exemplo, eu estou no departamento de água, cuidando da parte de educação ambiental e recuperação de nascentes, então, assim, eu sei por causa disso, senão, antes de eu entrar lá, eu não tinha a menor ideia, e disso que a gente está falando, tem um livro, A Morte Social dos Rios, o professor já deve ter, com certeza, né, eu li ele, assim, eu fiquei, é, muito impactada mesmo, ele, inclusive, a atualização mais recente que saiu dele, tem um prefácio recente, que ele fala sobre as políticas ambientais do governo atual e como isso está afetando, prejudicando mais ainda, essa morte, está terminando de matar os rios, né, então, fica uma dica aí, de uma leitura incrível, é acadêmico, mas é fácil, uma linguagem fácil, é um livro incrível, e assim, é só para complementar mesmo o que ela disse, porque é totalmente assim mesmo, a gente sabe, porque a gente está próximo da temática, né? Perfeito, Ana Paula, primeiro agradeço aí, né, relembrar desse livro, que realmente é muito importante, né, muito interessante, e realmente, nós estamos aqui, né, foi bom até vocês manifestarem, agradeço a manifestação de vocês aí no chat, porque realmente, nós somos um grupo seleto, né, e aqui, a gente está conversando muito com as pessoas que têm esse interesse, né, e que bom, né, que a gente tem pessoas aí com esse interesse e dedicação e realmente trabalham aí um pouco nesse direcionamento daquilo que a gente acredita ser importante do ponto de vista aí dos rios urbanos, tá? Bom, aí, por isso que a gente tem essa questão aí que eu acho que é importante, né, essa aproximação das pessoas com rio e com a água, as pessoas, elas necessitam ter essa aproximação, porque a água e os rios, elas estão presentes no nosso dia a dia, mas não só do ponto de vista da utilização, e sim do ponto de vista cultural, e a partir de agora que eu vou começar a trabalhar um pouquinho nisso, e a gente vai conversar e espera atender aí, né, agora, as expectativas de vocês naquilo que vocês se manifestaram, tá? Bom, funções sociais dos rios, né, os corpos d'água, a gente pode dizer que são espaços amigáveis para permitir essa convivência social e ambiental, tá? O homem, ele precisa dessas interações com as asas urbanas, seja do ponto de vista de contemplação, ou seja do ponto de vista de observar o que vem acontecendo na sua bacia hidrográfica, porque a água é, na verdade, um resultado daquilo que a gente faz na bacia hidrográfica, e além disso, né, aonde tem água, sempre aonde tem água, tem a viabilização da contemplação, do lazer e deste monitoramento que eu falei, tá? Por isso que eu acho que o rio e as águas urbanas têm uma função social enorme e que a gente não, ainda, né, ainda não estamos explorando no bom sentido até de forma bem adequada, tá? Os parques fluviais, né, é onde a gente promove a proximidade desse convívio, dessa proximidade em relação das pessoas e já existem algumas iniciativas e eu vou, né, compartilhar com vocês a partir de agora, tá? E eu respeito muito aí a questão da revitalização desses espaços urbanos incorporando o elemento água como principal protagonista nessa vivência, né, nessa aproximação desses espaços, ou seja, a água ela é o elemento principal que favoreceu, né, todo esse processo de revitalização ou mesmo de criação dos parques fluviais, tá? E aqui estamos vendo aqui alguns exemplos, né, o Riverwalk nos Estados Unidos em Chicago, né, e fez todo um trabalho, obviamente, bem no centro, na região central, aí, viabilizando aí não só o contato de concentração, né, de visualização, mas também até dos esportes aquáticos, tá? Aqui é um exemplo aí de um parque do Rio Midelín, na Colômbia, né, é um projeto aí, estou deixando depois aí o vídeo para vocês verem que vale muito a pena, tá? Aqui em Singapura, né, a Singapura é um modelo aí, né, de gestão da água, pensando na água e para a água, tá? Singapura, ela quis, né, de certa forma, permear os vários espaços da cidade com água para fazer a gestão da água para a água que a pessoa também tivesse que se acompanhar, tá? O próprio Sena, né, o Sena, recentemente, aí, tem produzido alguns espaços, apesar, né, de ser historicamente aí, né, um certo afastamento, agora ele está promovendo espaços ao longo das suas margens, para que as pessoas realmente fiquem próximas aí ao Rio Sena, então, estamos falando da cidade de Paris. E aqui eu vou mostrar alguns casos de revitalização de rios no mundo, o principal emblemático é o Xioncheon, em Seul, na Coreia do Sul, né, e esse projeto aí realmente ele foi idealizado para valorizar o rio que sempre existiu, né, e foi, de certa forma, historicamente aí completamente ignorado, mas ele depois, obviamente, trouxe aí a possibilidade da população conviver e se aproximar aí desse parque que foi revitalizado, tá? Vocês estão vendo exatamente fotos antes e depois, aí desse rio, né, do Xioncheon, na Coreia do Sul, que estão vendo aqui, inclusive, era também, né, um rio praticamente quase que tamponado, né, houve, obviamente, aí uma predileção, né, da possibilidade do convívio social com o rio, ao invés, né, contrariamente, na verdade, até versos, né, versos, nem se contrário à questão das vias, né, de mobilidade urbana, tá? Aqui vocês estão vendo três fases, né, da ocupação do rio, ou seja, desde antigamente mesmo já existia a ocupação, né, das margens do próprio rio Xioncheon, né, e, obviamente, no segundo estágio aqui, e agora, hoje, como está, inclusive, foram propositalmente mantidas aqui, né, as colunas, né, de sustentação aí da via suspensa, no sentido aí de registrar, né, essa mudança nesse outro processo, né, muito mais interessante que é agora, tá? Ou seja, o rio Xioncheon, hoje, promove aí a interação das pessoas com a água, e tem vários outros casos de revitalização, né, vocês estão vendo algumas fotos aí, e que todos eles, de certa forma, eles empregam algumas técnicas, né, do ponto de vista ecológicas e ambientais para viabilizar aí um retorno, né, o máximo possível do natural, tá? Aqui vocês estão vendo dois exemplos de dois rios, né, no Japão, tá? As fotos antes e depois, compreendendo exatamente aí todas as técnicas de revitalização baseadas aí, né, na natureza. Aqui, tendência que ela, na região de, na Inglaterra, tá? Vocês estão vendo aí que, obviamente, a natureza também faz o seu papel, né, e que, de certa forma, ajuda muito aí, né, muito no processo. Claro que, aí vem essas perguntas, né, quais foram os vestimentos e custos, e temos essa relação aí de causa e consequência, né, vocês estão vendo aí o custo envolvido aí na revitalização do Xanxiong, que chegou aí 280 milhões de dólares, né, e o Rio Vida, né, Rio Vida, esse nome até é muito bonito, né, Rio Vida, na Dinamarca aí, com mais de 1 milhão e 300 mil euros. Claro que tem um custo, né, do ponto de vista financeiro, mas, obviamente, os custos sociais e ambientais aí superarão isso futuramente. aqui eu estou mostrando um relato aqui também na cidade de São Carlos, de uma iniciativa que aconteceu aqui na cidade de São Carlos, que é o Córrego do Tijuco Preto. A forma que vocês podem observar nessa vista panorâmica aí, aérea, né, esse aqui, né, é o Córrego do Tijuco Preto, inclusive vocês podem ver aí que ele está tamponado, né, coberto, tá, e aqui são algumas fotos da realidade dele, tá, em 2003, e aqui, foi feito exatamente numa seção desse rio, né, numa parcela desse rio aqui, onde já estava completamente aí tampado, tamponado, tá, um projeto de revitalização que se chamou Pró-Tijuco, e aqui a ideia exatamente foi trabalhar com a restauração, né, com o paisagismo e também trazer de volta aí, ou seja, abrir novamente aí o rio ao céu aberto. E aqui foi aplicada, foram aplicadas as técnicas de bioengenharia de solos, né, utilizando materiais aí, de certa forma, em testas sustentáveis, mais sustentáveis, menos impactantes, que se incorporam, se incorporam também aí, né, a dinâmica natural de restauração do rio, e conforme vocês podem observar aqui, né, os momentos aí de como é que essas técnicas funcionam e acabam realmente restaurando principalmente aí as margens, né, dos rios que estão sendo erodidas. E aqui são as fotos, né, desse trecho do rio, de 2005 até recentemente aí numa das vidas técnicas que acabamos fazendo a registra dessa imagem em 2018. E aí uma foto aérea, né, do mesmo trecho do rio, aí depois disso, tanto de revitalizar. Bom, aqui chegamos, então, ao momento de a gente pensar formas realmente de começar a fazer ações e, mais ainda, para fazer ações nós precisamos fazer algumas reflexões para poder realmente implementar essas possíveis ações de conservação da água em ambientes urbanos. Bom, sabemos que a água é essencial à vida. Desculpa, um momentinho só. Bom, a água, a gente pode dizer que a água é mágica, a água é mística por uma série de razões. pelas suas várias propriedades que ela tem, pelas várias funções do ponto de vista não só que a gente viu ambiental e social, mas também a ecológica e também de outras funções que a gente nem sabe que existem. Vou falar de algumas delas agora. Só para vocês saberem, existem, existem, na verdade, uma corrente de trabalho do ponto de vista de terapia para a saúde humana que é denominada hidroterapia, na qual resgata uma série de funções da água que permitem um melhor processo de tratamento com uma qualidade de vida melhor. a hidroterapia pode ser considerada com diversas técnicas e elas envolvem não só do ponto de vista de a composição da água, mas também do ponto de vista de ingestão da água, mas também até do ponto de vista de contato com a água. E o que se baseia essa água terapêutica na hidroterapia? Baseia uma simples observação de que o nosso corpo é água. A maior parte do nosso corpo é água. E a água não está de nada. É a água circulante. A água que cai constantemente em nosso organismo. Então, a gente, na verdade, é parte do ciclo da água. Então, se a gente for observar, a gente ingere água, a gente recicla a água dentro do nosso organismo todo e também contribui com essa interação com a água com o ambiente. E por esse motivo, a água que nos chega, a água que circula, a água que vai para cada um dos nossos órgãos, conforme vocês podem ver a porcentagem de água em cada um dos órgãos, faz parte de um ciclo e a qualidade dessa água nesse ciclo faz toda a diferença em um processo de hidroterapia, seja ela interna ou externa. Aqui vocês estão vendo uma forma, na verdade, de fazer a circulação da água através de padrões naturais que foram chamados de flowform, foi desenvolvido pelo John White. a forma de movimentação da água faz com que aumente o grau de oxigenação, aumento de pH, crescimento muito biológico, isso foi tudo feito através de alguns estudos que promoveram, inclusive, de formatos, ou seja, de produção de estruturas que favorecem todo esse processo de padrões naturais da água para a sua purificação. Vocês estão vendo aí que aplicações já são várias, inclusive, vou deixar também alguns links desses vídeos que são bastante interessantes, que têm sido aplicados no processo de purificação da água. Bom, a água terapêutica também, a gente pode dizer que já existem aplicações também no ponto de injeção, principalmente nos hidrolatos, que são as águas florais. Esses hidrolatos, na verdade, são águas que, de certa forma, são colocadas, as águas são colocadas para fazer uma captação dos princípios ativos baseados na flora, espiados. na verdade, acaba captando, não só do ponto de vista dos elementos que vão sendo dissolvidos na água, mas também do ponto de vista de energia e também do ponto de vista de outras formas de chegar nas energias na água, ou seja, até do ponto de vista magnético. Por exemplo, a gente está falando aí do pessoal que fala muito dos florais de barro. Os florais de barro nada mais é do que esse processo de destilação. é por isso que a gente acaba ingerindo isso e acaba tendo uma repercussão em todo o nosso organismo, com vários benefícios de saúde. Também a gente tem outras águas, que a gente diz águas medicinais e a ser mais, a partir do contato com essas águas, não só da injeção, mas também do contato físico com essa água, tem também o seu poder terapêutico. É por isso que a gente tem vários locais que são considerados locais de hidroterapia. E a gente no Brasil tem vários deles. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa aproximação das pessoas com a água e essa ampliação também das relações humanas com a água. Essa aproximação das pessoas com a água vai promover não só do ponto de vista uma conservação e a revalorização dessa água, mas também a gente tem que aprender como é que essas relações humanas já vêm ocorrendo com a água. A gente tem muito ainda o olhar das funções da água do ponto de vista puramente de utilização, o que a gente chama de utilitarismo, que são para as nossas funções diárias, do ponto de vista demandadas para as atividades do nosso dia a dia. mas existem várias outras funções da água, muitas delas a gente já acabou dizendo, mas algumas também do ponto de vista de relações humanas com a água. Bom, a gente sabe então que a gestão da água tem essa função do equilíbrio, dos ecossistemas naturais, a água não é apenas H2O, porque a água na verdade ela carrega com os filhos vários elementos físicos, elementos químicos, biológicos, ecológicos, através de seus fluxos físicos, interferindo na dinâmica, então a gente pode dizer que água não é recursos hídricos. A gente pode dizer que recursos hídricos são água, que recursos hídricos é água, mas a água, nem toda água é recursos hídricos. E isso faz, só essa reflexão faz a gente olhar a conservação da água de outra maneira, principalmente olhando os ambientes urbanos. A gente não vai conservar a água do ambiente urbano só para ela ser o nosso recurso hídrico. Temos que olhar a conservação da água para as suas várias outras funções nas quais a gente está discutindo até agora, que algumas eram. Então há diferença segundo o conteúdo de que a água é a água no elemento natural e o recurso hídrico é a água que tem o seu valor em ponto de vista econômico para a utilização. E a água na sociedade atual somente passa a ser vista como recurso hídrico no sentido muito utilitário, senão como elemento de valor natural e também cultural. E nós vamos falar agora um pouquinho também desse valor cultural a partir desses próximos conteúdos. e a água então ela dá cargo tanto do ponto de equilíbrio dos arquistemas para manter esses ciclos biogeoquímicos mas também pelas diversas manifestações e tradições culturais místicas e religióias. Então a gente tem que ampliar a compreensão dessas funções da água. Então como é que acontecem as relações humanas com a água? Bom, existem diversas formas de fazer de observar essas relações. desde as civilizações que valorizavam as águas por exemplo através dos seus templos para as águas que são vendadas por ruínas de Tambomotchá no Peru assim como também em Machu Picchu os incas eles usavam a água para diversas funções não só obviamente para sua sobrevivência mas também até como forma de olhar as estrelas por causa das constelações uma coisa que se baseava muito nas constelações para as produções do ponto de vista de agricultura produção agrícola e fazíamos realmente os espelhos de água para observar os céus as estrelas as estrelas do céu também temos relações de proximidade dependência os urus moram no lago Titicaca bem no meio do lago Titicaca a partir das filhas flutuantes naturalmente flutuantes que são as águas da lenda da mão da água o negro acabou com a água também são lendas relacionadas ao São Francisco as carrancas inclusive as carrancas são tradicionalmente foram feitas para colocar nas provas das embarcações para realmente plantar os maus olhados e eliminar os problemas dos pescadores ribeirinhos temos as relações de adorações e cultos religiosos por exemplo bastante conhecido o rio Ganges na Índia aqui estão vendo os nascentes do rio Ganges na Índia em que a gente teve a oportunidade de ver uma restauração uma revitalização desse rio como exemplo para poder realmente ver também a possibilidade de uma recuperação da produção agrícola desses moradores ribeirinhos são diversas as relações religiosas que as pessoas têm com os córregos com os rios e com a água por exemplo vocês estão sabem aí que as águas doces têm um valor sagrado principalmente aí pelos exemplos das imagens milagrosas que foram encontradas nos rios como Marciala Aparecida Nossa Senhora de Nazaré um bom Jesus de Pirapora tem relações de purificação e regeneração do contato das pessoas com esses locais onde tem energeticamente aí locais possíveis de interação com a água com as cachoeiras com os rios temos as relações mitológicas inclusive aí a Muxete que é a água mãe a representação feminina da água e na verdade é tudo que ela origina ela é da origem a tudo e a todos os seres que simboliza aí a questão do ser feminino primordial simbolizando a força criadora e geradora que está presente em tudo temos as relações aí de contemplação da necessidade da água para a sua sobrevivência como esse pescador e ribeirinhos aí que trazem não só alimentos que vêm dos rios mas também das suas possibilidades de troca por outros produtos de subsistência temos também aí a questão da ausência de água a gente sabe que muitas comunidades ainda convivem com essa ausência de água tanto por um ponto de qualidade como quantidade as relações históricas de disponibilização e utilização aí estamos vendo os acoedutos que os romanos fizeram para levar as fontes de água para dentro das cidades medievais entre muros outras civilizações históricas que conseguiram se desenvolver principalmente por causa da relação com a água nas margens do rio nós estamos falando do Egito e da Grécia no Nilo e no Tigre de Eufrato assim como também na Ásia temos o Rio Amarelo e o Vale do Enduro no Pacquiao e o Rio Amarelo na China todas as civilizações que estabeleceram e desenvolveram as margens dos rios chegando aí a nossas relações inclusive de lazer no qual a gente no dia a dia temos a necessidade temos o interesse e precisamos dessas relações desse contato com a Ásia Bom esse aqui é um trabalho feito aí pelo Vinicius numa dissertação no mestrado e que ele estudou aí as relações humanas com a água identificando a percepção dental saberes tradicionais e simbolismos culturais para contribuir para a gestão e conservação da água e ele concluiu que a água realmente representa um papel essencial na simbologia e na reprodução social de diversas comunidades e são diversas relações simbólicas que foram identificadas ainda existentes e principalmente uma maior parte mesmo dos siberinos que são afetividade tem relações místicas de crença tem relações religiosas culturais e tradicionais e essas relações aí criam essa valorização dos distintos significados que estão presentes na água e esse contato proximidade e respeito levam também a uma maior questão de conservação dos rios e das águas ou seja existe um elo de afetividade na relação humana com a água principalmente observada nos ribeirinhos e infelizmente não observada muito nas comunidades de moradores urbanos então a compreensão das relações da água tem que extrapolar esse impedimento respeito no sentido utilitarista que é voltado apenas para sobreviver e o raciocínio tem que contemplar essas outras abordagens que valorizem as relações simbólicas religiosas culturais míticas e também as emocionais e por isso que a gente então tem que ter respeito e valorizar tanto do ponto de vista cultural e das tradições dessas relações com a água bom isso aqui também é um outro trabalho que foi publicado decorrente dessa dissertação e aí então a gente conclui a necessidade desse respeito à cultura e também as tradições das sociedades povos e comunidades pensando aí porque cada cultura ela tem um papel que se reserva e um papel muito privilegiado para a água ou seja cada cultura ela acaba pela sua manifestação abordando a água de diversas formas e valorizando a água de diversas formas então muitas dessas comunidades conforme eu mencionei né ela essas comunidades ribeirinhas né elas consideram na verdade o rio como uma extensão né da sua vida ou seja do seu corpo da sua vida do que ele se sente pertencentes à natureza né então o rio e seres humanos essa relação né ele faz parte do próprio ciclo da água e é o só próprio ciclo de vida tá e isso aí está relatado também em vários outros estudos que foram feitos aí principalmente com os ribeirinhos tá e pelo fato dessas relações serem muito próximas né do ribeirinho com o rio e com a água né as paisagens socioculturais aí decorrentes inclusive da periodicidade né do próprio da dinâmica dos rios né das vazões do rio estão incorporados no seu dia a dia né e elas acabam aí sempre é se adaptando a essas variações aí que acontecem nessas paisagens socioculturais tá bom o Carlos Antônio Carlos Viegue né que é um professor que estuda muitos ribeirinhos diz que a água né é um dos elementos centrais na reprodução não somente material mas simbólico dos povos indígenas e das comunidades tradicionais então a água é um bem da natureza e muitas vezes dádiva da divindade e é um bem obviamente de uso coletivo então a partir disso é possível a gente ter né considerar e valorizar todas essas funções da água porque a água não vai possuir somente a função do consumo utilitarista né que a gente está acostumado ali realmente a ver por isso que a gente a partir disso a gente tem né que a água ela desempenha um papel nas várias culturas então ela deixa de ser somente uma parte fundamental da natureza externa e da vida biológica mas também ela é uma dimensão simbólica que a água desrespeita mais profundamente a vida e o homem então a água é um elemento hidrológico mas também social cultural místico mítico religioso essas são palavras aí da Lúcia Helena Gratão que é uma professora da Universidade Estadual de Londrina né em qual a gente a gente coincide muito aí com as ideias para olhar o papel e os elementos aí da água então por isso que a gente tem que considerar a água nessa paisagem sociocultural e ambiental inclusive também nos ambientes urbanos pensando aí na sua conservação então toda essa abordagem final aí a gente associou né a várias questões daí dos desafios relacionados à conservação das águas nos ambientes urbanos já que a gente precisa dessa visão um pouco mais ampliada e sistêmica né porque realmente a água ela é um fator muito importante também para o ambiente urbano conforme aí a gente está abordando né o tema desse primeiro mini curso tá e tudo faz efeito né porque olha só que a gente se a gente observar né a base hidrográfica né e tudo que acontece na base hidrográfica né a gente pode dizer que a soma de ações pontuais né vai fazer diferença nos efeitos gerais isso é até um trocadilho tá tudo que a gente fizer de ações e essa soma né pontualmente fazendo né pontualmente essas ações essa soma das ações com certeza faz diferença nos efeitos gerais por quê porque a base hidrográfica né ela tem um efeito geral porque a gente tem a base hidrográfica como é a necessidade de ter essa visão da base hidrográfica para essa visão sistêmica já que se raciocínio né das relações de causa e consequência tem aí obviamente né no esutório da bacia principalmente onde acaba indo né toda a contribuição aí da bacia no esutório aí a verificação de tudo que a gente acabou ocasionando nessas ações pontuais bom e aí vem as duas perguntinhas né finais aí para a gente concluir o que devemos fazer e o que podemos fazer então são duas perguntinhas que na verdade elas devem ser feitas constantemente né e que a gente tem que buscar respondê-las e não só respondê-las mas também implementar né o que devemos fazer o que podemos fazer porque eu acho que cada conforme a fé como eu entrei agora cada ação nossa importa né cada ação nossa faz diferença então é umas coisas que a gente vem fazendo né no sentido até do ponto de vista de fazer a possibilidade da sensibilização percepção comunicação ambiental olhando a questão da água nos ambientes urbanos são alguns projetos de extensão né que o grupo já vem desenvolvendo já há algum tempo o primeiro deles é o Sense Água que é um projeto de extensão que já tem já teve duas edições que se chama Sense Água que a significado dele é subsídios mesmo para programas de sensibilização para a conservação da água né uma outra frente né de projetos também que a gente desenvolve de pensionistas é o Perceba que é a Percepção Ambiental Embaixas Hidrográficas né que a gente já está na quarta edição vou mostrar rapidamente daqui a pouco ele tem também um projeto de extensão que a gente faz a cada dois anos que é o Ambiente nos BOSS que a gente promove ações e iniciativas de percepção e integração ambiental temos aí também a Jornada de Gestão e Análise Ambiental assim como também o recente Quarentena ou Antena Ambiental né e a gente promove aí a apresentação de realidades socioambientais atuais o Perceba né que a Percepção Ambiental Embaixas Hidrográficas tem muito a ver com esse assunto que a gente abordou hoje porque ele tem o objetivo de propiciar subsídios e auxiliar aí nas atividades e iniciativas de percepção e sensibilização ambiental em base de hidrográficas então a gente ao longo de várias edições do Perceba a gente tem elaborado conteúdos né didáticos temos elaborado formas de comunicação ambiental a partir de roteiros de vídeos educativos e ajudam aí no programa de sensibilização visando a gestão da árvore de conservação no base de hidrográfico a gente tem direcionado também o Perceba em novas práticas de abordagem de simulação de atividades para pensar nessa percepção e novas visões e perspectivas da gestão da aula vocês estão vendo aí já as quatro edições né de Perceba nós estamos na quarta edição a primeira foi trabalhar com ensino conteúdo de prática no ambiente escolar a gente trabalhou no salto estadual de batatais e na segunda edição a gente já fez a gestão didática de simulação de batalha de hidrográfica na terceira edição a gente trabalhou com meios de indutores inovadores de percepção e conservação da água e na quarta edição que está acontecendo agora inclusive se alguém tiver interesse pode entrar em contato que a hora começou mas ainda dá tempo de participar a gente está trabalhando com a divulgação científica e comunicação ambiental sobre batalha hidrográfica então o Perceba 3 trabalhou aí especificamente com roteiros interdisciplinares de visitação em batalha hidrográfica e também esse uso educacional do sandbox que é uma caixa de areia para sensibilização ambiental tá e a gente produziu aí alguns materiais que estão sendo trabalhados inclusive agora no Perceba 4 só para vocês terem ideia o sandbox é essa caixa de areia que a gente conseguiu elaborar no nosso grupo e disponibilizar para poder fazer essa interação mais dinâmica de movimentação do relevo de fazer chover o processo com relação a esse ponto também relacionado para o Perceba 4 então agora nós estamos na edição 4 aí trabalhando na divulgação científica e comunicação sobre batalha hidrográfica e a gente está focando nessa distribuição de materiais de interpretação e sensibilização ambiental e os usos educacionais e aí a gente então fecha aqui essa apresentação deixando agora obviamente espaço para vocês fazerem perguntas comentários inclusive também reflexões a respeito do que a gente comentou e discutiu aqui mais uma vez a gente agradece o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nesta série de mini cursos parabenizando de novo vocês aí pela iniciativa e também vocês ali por estar realizando o mini curso mas uma vez eu agradeço aquela atenção e fico aqui à vontade para a gente conversar a gente que agradece professor sua disponibilidade a gente vem aqui ficar um pouquinho com a gente falar um pouco e isso aí pessoal que fica aberto aqui para vocês se quiserem abrir o microfone ou mandar no chat fiquem à vontade eu que agradeço os comentários no chat viu gente imagina foi um prazer está sendo um prazer ainda está sempre interagindo contribuindo com vocês viu eu que agradeço pela palavra a Maria Vitória levantou a mão fique à vontade Maria Oi gente boa noite boa noite Yuri foi ótima a palestra sempre bom ouvir você falar sobre a água também e eu gosto muito dessa abordagem que você traz sobre a água não ser só o H2O só essa fórmula e aí isso me lembrou uma situação que eu vivi esses dias eu estava num sítio em São Carlos o CSA não sei se o pessoal conhece mas é uma comunidade que sustenta a agricultura então a gente faz um trabalho lá em troca de uma cesta de orgânicos por semana quem se interessar também e aí a gente fez uma trilha para uma cachoeira e tinha umas crianças tinha um menino de 11 e o irmão dele de 12 anos e a gente estava lá conversando e tal e entramos nessa abordagem sobre os seres vivos no geral e aí eu falei brincando até meio sem pensar até água é um ser vivo aí esse menininho de 11 anos virou para mim e falou é sério? eu falei putz e agora como que eu vou explicar para esse menino o que eu estou querendo dizer porque eu estava até numa abordagem um pouco espiritual pensando assim comigo e aí o irmão dele na hora de 12 anos virou é claro ela é cheia de protozoários eu falei putz olha só eu nunca nem tinha pensado nisso eu estava falando uma coisa completamente diferente e aí eu nem consegui falar mais fiquei pensando caramba como interessante isso nunca tinha pensado nisso e tem essas outras abordagens também que a gente acaba deixando passar e vai aprendendo assim no dia a dia com as crianças com tudo mas achei super legal também queria trazer essa experiência também esse comentário sobre esses outros olhares que a gente tem para a água super bacana ai Maria obrigada é tão bom quando você traz essas experiências essas vivências que acontecem porque realmente a gente a gente tem que estar preparado e sensível para ter outros olhares e inclusive essas outras pessoas e às vezes crianças nos fazem ter esses outros olhares e muito importantes e que a gente acaba carregado de conteúdo carregado de ciência de pesquisar cada vez mais profundamente e às vezes vem uma coisa muito simples que às vezes é mais valiosa do que tudo isso que a gente vem carregando então eu vejo que esses momentos que acontecem é uma quebra quebra a gente no bom sentido o que eu vou fazer como assim que pergunta eu acho que faz para a gente aprender mais e a gente aprende mais mesmo porque são momentos e situações que faz a gente refletir e faz a gente ver de outra forma e que é importante a gente ver de outra forma Obrigado por compartilhar muito legal ver isso Obrigado Mais alguém pessoal? Não esqueçam de acessar o formulário que está no no chartzinho para vocês ficarem com a presença de hoje Ah pessoal eu que agradeço aí os seus comentários né as pessoas queridas aí que estão fazendo comentários nossa muito bom estar com vocês mesmo que virtualmente né e ouvir a palavra de vocês com muita saudade aí agradeço essa palavra de vocês estou muito emocionado e ao mesmo tempo saudado de encontrar vocês eu que agradeço pessoal Vou abrir aqui para agradecer também Yuri muito legal eu que agradeço foi muito lindo essa fala né todos os pontos que tu apresentou para a gente muito legal eu estava aqui pensando nessa questão do nosso do nosso cidade aqui de São Carlos né tem tanta a gente tem tanta tanto conhecimento aqui né tanta tanta experiência acumulada como a gente consegue levar isso é sempre um dilema né como a gente consegue levar isso para o nosso poder público aqui né como a gente tem bastante gente se movimentando nesse sentido né tinha um grupo acho que ainda está ativo aquele grupo né que se formou para logo depois daquela última enchente né e como como participar disso como será que a gente consegue fortalecer isso né porque tinha que conseguir implementar de um jeito assim mais né mais incisivo a gente vê em outros lugares né em outras cidades do mundo essa questão mesmo né lugares que como lá você apresentou na Inglaterra que o rio já foi destruído e que depois foi passou por todo esse processo e hoje as pessoas tem uma relação né de vivência mesmo a gente podia ter isso aqui né a gente podia com tudo com todo esse conhecimento né que a experiência que você tem que meus alunos tem como a gente conseguiria tá provocando isso mais né a experiência do Tijuco Preto foi muito foi muito bacana e mostrou né e como a gente amplia isso assim como a gente pode ajudar nesse processo né buscar essa Adriane obrigado viu pela pergunta bom e também primeiro parabenizar pela iniciativa de vocês vocês sempre fazendo né tantas atividades importantes relevantes conforme até comentei antes de começar a crise da natureza aí promove muitas ações né que são essenciais pra tudo isso que a gente tá conversando né que fazem as pessoas estarem em contato com a natureza fazem essa questão da interpretação dental da sensibilização eu acho que vocês são é um grupo que promove exatamente o que a gente tá precisando fazer né até no sentido dessa pergunta que você acabou até né colocando parabéns até também pela pelo 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 vários materiais que vocês têm produzido aí a gente tem tido contato mais uma vez agradeço pelo convite tá muito bom estar com vocês eu sou também na fila na natureza esse é o grande desafio nosso também né não só do nosso desafio de fazer pensar nas coisas diferentes de como é que ela poderia ser diferente mas também no desafio de implementar provavelmente essa é uma é o desafio do ponto de vista daquilo que a gente produz como na ciência né no dentro da universidade e como chegar a isso em certa forma implementado nessas ações e possíveis contribuições o que a gente conseguiu já de certa forma fazer é um é uma ponte né em que a gente tem trabalhado tô falando mais especificamente um grupo né no qual por exemplo lá do departamento de ciências ambientais do decano né a gente inclusive foi no final do ano passado em função daquela daquele evento né muito triste né da inundação que aconteceu em 2020 né do inundação a gente promoveu já o primeiro momento de um webinário né em função da pandemia pra gente conseguir ao mesmo tempo ver como que o setor público na gestão pública né e também as questões de implementação de políticas públicas poderiam começar a dar início a novas formas de fazer gestão pra uma solução que precisa ser feita aí pra evitar essa recorrência das inundações que acontecem com o cargo que tem enormes prejuízos não só do ponto de vista financeiro né mas principalmente financeiros e outros também né então e naquela naquele momento desse seminário né que o meu setor público né do ponto de vista de gestão municipal né a gente e também o pessoal da área de direito né do fórum pra pra poder fazer pensarmos mecanismos de implementação de políticas públicas tá e claro que acho que isso tá começando a se desdobrar a partir de agora né nós temos que fazer um novo webinário né e novas ações pra poder dar continuidade a essas ações eu acho que não sei se eu tô eu tô respondendo do ponto de vista muito pontual né usando o mesmo exemplo que eu acabei citando aqui né na apresentação mas eu acho que é um possível caminho né dessa aproximação eu vejo que é a participação nossa junto à sociedade ela é uma coisa muito importante porque é como a gente quando a gente consegue apontar possíveis né formas de atuação de implementação tá claro pode não ser da noite pro dia né mas pelo menos se a gente já tem isso colocado culturalmente pode ter uma possibilidade aí de implementação nesse é um processo aí né não sei se eu respondi né Liana sim eu acho que é isso mesmo assim essa questão da gente conseguir tá buscando essa aproximação né que o seu grupo assim faz muito bem né de ter essa os projetos de extensão e ao mesmo tempo conseguir com isso mostrar a importância e dialogar né com toda a sociedade aí e tal né participando de onde é possível né desses fóruns eu acho que é isso mesmo e acho que a gente também tá prestando atenção porque talvez por tá a gente tá no tá né no meio ambiental tudo assim tá dentro dessa área mas a gente precisa tá também é difícil são muitas frentes que a gente tem que tá atuando aí né tem que tá alerta pra onde tiver a possibilidade a gente puder também tá contribuindo participar dessas discussões e tal pra como você disse aos poucos conseguir conseguir tá fazendo isso acontecer né não vai ser da noite pro dia mas não pode demorar muito também né assim do jeito que a gente tem visto aí as coisas se degradando aqui na cidade então mas que bom que já começou que bom que começou né uma outra frente que de certa forma a gente tem contribuído né Liana só pra lutar mais um pouquinho isso que você perguntou na nossa atuação junto com representação junto aos comitês né a gente sabe que existem os comitês né os comitês de certa forma eles estão instituídos pra fazer uma melhor gestão da base hidrográfica inclusive é fomentando e aprovando recursos pra serem empregados em alguns projetos que são são definidos como prioritários e a nossa função como como representante né de uma instituição no caso aqui da UFSCar a gente acaba também é fomentando algumas iniciativas que são importantes a serem feitas né por exemplo lançando algumas alguns termos de referência né alguns expostos digitais né precisamos fazer digitais pra pra alguma frente eu vou citar algum exemplo um exemplo eu comentei rapidamente né nesse nessa apresentação hoje sobre drenagem sustentável né e iniciativas de drenagem técnicas de drenagem sustentável que são importantes né serem começadas a ser trabalhadas e implementadas assim como também revitalização mas a gente fez um tema de referência específico só sobre isso pra que um projeto inclusive já existe um projeto né proposto que foi vencedor ali né do 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 processo do 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 ferido o recurso do ferido pra ser um piloto né e a partir desse piloto ter uma possibilidade de replicação também em várias outras cidades então a ideia é que o projeto ele de certa forma de habilidade uma implementação piloto né como se fosse uma referência um exemplo pra depois outras né outros locais né outras iniciativas também sejam aplicadas então essa ponte que a universidade faz aí né em diversos braços em diversas frentes eu acho que pode auxiliar muito aí né nessa nova visão nesse novo forma de a gente fazer abordagem gestão de bacia gestão de água que bacana muito bom é isso mesmo a gente tem que estar tentando assim tentando essas interações aí né parabéns muito legal acho que é a nossa função né de sempre estar tentando trazer e fomentar essas iniciativas do projeto muito bom mais alguém tem alguma pergunta pessoal se quiser mandar no chat também eu estou à disposição aqui agradeço as minhas palavras aí né do pessoal que foi escrevendo aí enquanto eu estava respondendo obrigado eu que agradeço aí pela pela presença de vocês pelas perguntas pelos comentários bom acho que a gente pode encerrar então eu gostaria de agradecer ao professor mais uma vez por ter aceitado o convite a palestra foi muito boa a didática é ótima eu gostei particularmente gostei muito e acho que todo mundo gostou também agradeço a presença de todos que assistiram a nossa palestra nossa conversa e espero que estejam aqui nas próximas semanas e que seja muito proveitoso esse minicurso Liane ou Camila querem fazer mais algum comentário não acho que é isso mesmo obrigada professor até mais pessoal até semana que vem só agradecer mais uma vez também obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite